Tem novidade do Santos, Farnam? Lucas, eu vou falar um negócio. Muitas novidades. E assim, não são tão agradáveis. Eu vou começar pela principal que tomou o noticiário aqui e que agitou internamente a equipe do Santos, né? Os bastidores da Vila Belmiro. Foi protocolado essa semana com assinatura de 40 conselheiros, tá? Pelo regimento interno do clube, só 20 já poderiam protocolar esse documento pedindo o impedimento, o impeachment do presidente Andrés Rueda com as seguintes alegações. Primeiro, danos à imagem do Santos Futebol Clube previsto regimentalmente porque o Santos luta para não cair e não se classifica há três anos no Campeonato Paulista. O outro assunto que motivou esse impeachment é que, de acordo com o relatório da Comissão Fiscal, que é um órgão independente no Conselho Deliberativo do Santos, de junho do ano passado a setembro do ano passado, então no último trimestre ali, revelado pelos conselheiros nesse balanço, a dívida do Santos aumentou em 40 milhões de reais. E nesse período, foi demitido o Nilton Drummond, que era gerente de futebol na época, foi contratado e demitido o Lisca e houve a renovação do Camacho. E não tinha o porquê aumentar essa dívida, porque o próprio presidente Andrés Rueda assumiu a condição de homem forte do futebol, acumulou funções de presidente do clube e homem forte do futebol profissional. E esse é um questionamento que os conselheiros também acreditam em gestão temerária. Claro que o requerimento foi protocolado aqui no Conselho Deliberativo, aqui na Vila Belmiro, no primeiro andar, e o presidente Andrés Rueda tem 10 dias para se defender, apresentar a defesa e depois vai para plenário. Para você ter uma ideia de como a situação do Santos está, esse é o primeiro ponto, Cosme. O segundo ponto, contratações. O Santos está há 12 dias sem disputar uma competição oficial, foi eliminado dia 5 pelo Ituano no Campeonato Paulista e não apresentou um reforço sequer. Por exemplo, o volante Jean Lucas, o Jean Lucas topou aceitar um salário de futebol europeu que o Santos pagaria a ele, 500 mil reais, só que o Mônaco colocou as seguintes condições, eu empresto de graça para vocês, vocês pagam 100% do salário do Jean Lucas, revelado pelo Flamengo, que jogou aqui no Santos com o Sampaoli em 2019, só que se eu conseguir negociá-lo no meio do ano, na janela de transferências de verão da Europa, ele sai e vocês não ganham nada por isso. Ou então eu empresto ele para vocês até o fim do ano com obrigação de compra. Por isso que o Santos praticamente descartou. Praticamente não, dá para falar que descartou o Jean Lucas. Para piorar a situação da diretoria, o Falcão foi convidado por um grande jornalista a comentar jogos da seleção brasileira num canal de YouTube. E isso faz com que a torcida fique revoltada, porque o Falcão é um dos mais cobrados, uma ação do Falcão, experiente, ex-técnico de seleção brasileira, técnico de futebol, que aceitou a coordenação esportiva do Santos e que não consegue trazer nenhum reforço. Os bastidores fervem. O Santos não tem nenhum reforço em vista e recusou essa semana uma proposta do Botafogo pelo Lucas Braga. O Odair Helma segue treinando com o que tem. Nove jogadores no departamento médico, entre eles Soteudo, Mendoza, Ângelo e só volta a campo no dia 15 de abril contra o Grêmio lá no Sul. Que situação a do Santos, hein, Lucas? Marcos Braga Marcos Braga